A CIDADE NO BRASIL 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 Porque eu depois de dois anos na Itália, a que estar naquele clube, por acaso, estive muito bem. Tive interesse até de Lazio, de Roma, Sampdoria, só que na altura o meu pai queria mesmo. Tu vieste para estudar, não vieste para jogar futebol. Então, como já a escola portuguesa era só até a sexta classe, eu já não poderia manter, senão tinha que trocar para a escola italiana, aprender a língua. Eu disse, não, tu vais ter com a tua mãe que está em Portugal. É para ir futebol a Portugal. É para já destroçado, sabendo que tinha hipótese de Lazio, tinha hipótese para ir, é para pronto, vamos para estudar. E vou para Portugal. Para Portugal, também na situação, a jogar na rua, no bairro, os colegas que também já faziam parte do clube da zona, que era o Real Massamã. Ao Massamã. E o Real Massamã faziam bem, não queres virem conosco, jogas bem, vem aqui para o nosso clube. Eu fui pedir autorização à minha mãe, ela disse, também pode, já naquele âmbito da mãe pensar, não, meu filho, vem ficar na rua, e vir para as drogas, vai ter algo para fazer. Então, vai jogar. E fomos jogar para o Real Massamã. Por acaso, nesse ano, no distrital de Portugal, estávamos no grupo do Benfica. O quê? Então, e no jogo que tivemos contra o Benfica, por acaso, perdemos 4 a 1, mas pelo que eles dizem, fiz uma boa exibição, e fui eu que marquei o 1 golo, teve logo o interesse do Benfica. Dali faz a mudança. Dali faz a mudança. O treinador, logo, por acaso, o grande amigo, o Rui de Oliveira, ele disse logo, tu, para o ano, queres no Benfica. E eu fiquei ainda assim, já, já, está bom. Depois tive também a vantagem que um dos meus colegas de escola jogava também no Benfica. Éramos adversários, pronto. E pronto. E ele lá, depois, durante a escola, olha, o meu treinador gostou mesmo de ti, gostou muito de ti, gostou muito de ti, gostou muito de ti, e assim foi, o ano a seguir, veio o Benfica. Chegas no Benfica com que, em que escalão? Eu fiquei nos iniciados. Esse caso foi em 92, 93, que estava eu 12 anos. Ou seja, enquanto nós estávamos aqui sobre os rebentamentos dos confrontos de 92, tu estavas ali a ser elogiado pelo Rui Oliveira, é isso? Sim, era a ser ali. Pelo Rui Oliveira. E depois, fazes a trajetória toda no esporte do Benfica? Sim, depois foi iniciado até os sénios. Foi uma coisa que... Quando é que chegaste aos sénios? É, eu chego aos sénios em 99, em 99, pela mão do treinador Juppengs, o alemão, ok, ok. Que me viu também no jogo dos juniors, eu estava por acaso em muito boa forma, e ele viu-me e disse não, próximo ano eu quero esse jovem nos sénios. Eu ainda com meus 18 aninhos e tal. Deu-se o ano a seguir fomos a um torneio em Inglaterra, por acaso sagrei-me o melhor marcador do torneio na Inglaterra, mas até, pá, tivemos... Que ano do adversário? Qual é o ano? Por acaso, um dos adversários que era isso que eu ia dizer foi o Barcelona, perdemos na final 3 a 1, é pá, joguei contra os Iniestas e o Valdez, pá, foram meus antigos adversários, e pá, e muitos em outros torneios que tivemos a nível internacional, mas naquele em particular perdemos 3 a 1, né, mas fui o melhor marcador do torneio e, pá, despentei também, houve alguns interesses e por esses interesses internacionais, na altura, que foi o Manchester e mesmo o Barcelona tentou sondar, chego e deparo-me logo com uma renovação do contrato pelo Benfica, mesmo, e pronto, e com isso, então, foi logo aquela bola toda e me disseram, não, é pá, tu, amanhã, treino no Xenias e acaba de eu chegar de viagem na Inglaterra, pá, eu também, e pá jovem, 18 anos, a ver, tinha na altura algum angular no plantel do principal do Benfica? Não, na altura, não, na altura, eu era o único. E no Júniors? No Júniors, pronto, vieram depois, nesse caso, que foi o Jorge Lino, com o qual eu falei inicialmente, que ele depois também entrou, estava ali na equipa B e eu já tinha dado o salto para a equipa A, pá, começou então aí o despontário a aparecer do Malete Júnior. Vamos olhar para aquilo que é o seu primeiro jogo. O primeiro jogo e o primeiro golo com as coisas do Benfica na equipa principal. O primeiro jogo foi o não oficial, que foi contra a União de Leiria, que também foi o primeiro golo pelo Júniors. É uma emoção muito grande, pelo menos a emoção começa já desde o momento em que estou no autocarro. Com os ídolos. Olhado com aqueles férios, com o Pinto, com o Madeira, todas as referências do futebol português. E eu ali, um miudinho, que olhando para trás no autocarro, ver aquelas férias todas, nem tinha com quem conversar, não tinha amizade com nenhum dedo, ficava no meu cantinho. Então, tudo começa aí, o coração a bater, até a viagem toda, até preferi dormir do que tentar conversar com alguém. É pá, eu fui e até foi surpresa, porque até nesta situação, fomos o jogo de... foi um amistoso com o Leiria e faz-me estranhar que puderam-me logo a titular. Eu... Quem eram os pontos de lança na altura? Na altura, eram Nuno Gomes, João Pinto, Martin Pringle, Martin Pringle... Mas era possível um... 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 uma visão portuguesa, chegar... num plantel onde tem João Pinto e ser logo a primeira opção. Ah pá, isto aconteceu por quê, pá? Estávamos diante de um fenômeno, a Naicel. Havia aqui alguma curiosidade da equipa técnica em ver até que ponto é que poderias responder? Ou... ou... também surge aquela intenção de querer, se calhar, salvaguardar os grandes nomes, era um jogo amigável e vamos dar prioridade à... a... a... de base. Nesse caso, no meu primeiro pensamento seria isso, dar um descanso aos jogadores principais, também forma do treinador ver... Outros jogadores. Outros jogadores e ele, como já me tinha visto nos juniors, então, disse a pá, vou apostar para também ver as talecas dele, se ele aguenta com o peso de estar aqui. Fizeste os 90 minutos? Sim, fiz os 90 minutos, marquei um golo, ganhamos 2 a 0. Quem marcou o outro golo? O outro golo, se não me lembro, acho que foi o Ronaldo, o central Ronaldo. Acho foi isso, não tenho agora bem em mente, mas acredito que foi o Ronaldo. E depois, então, vem o jogo, o jogo, o jogo oficial já pela liga? Sim, veio o jogo oficial, no quarto comecei no banco, foi uma das maiores enchentes do antigo Estádio da Luz, foram 93 mil espectadores, era um Benfica em festa. Benfica contra? Contra o... Estrela da Amadora. Ok, ok. Foi um jogo contra o Estrela da Amadora, e eu ali naquele Estádio da Luz, praticamente, os primeiros 20 minutos foi mais a ver a bancada do que a ver o jogo, porque era muita gente, era muito barulho, muito barulho, e aparelho uma emoção, que a pessoa estava ali, mas eu trouxeria ela. Mas nessa altura, já estávamos a treinar com a equipa principal, durante quanto tempo? Não, nessa altura, eu já treinava com a equipa... Já tinhas alguma intimidade com os jogadores do equipa principal? Foi assim, eles também, de certa forma, assim como alguns jogadores, tem sempre os mais animados, uns que conseguem receber, e mais outros, tem mais calor para com aqueles que chegam, para tentar te dar ânimo, e pronto, já tinha alguns jogadores no qual já tentava construir, porque tinha os jogadores como o Miguel, também era jovem, na altura, Miguel, o Ed Nilsson, sim, o Miguel, o Luz, o Camperdiano, como gostam de usar, tinha o Ed Nilsson, depois também o Paulo Madeira, por acaso, que é para nosso conterrâneo, mas também para sempre brincalhão, e foi das pessoas... O Paulo Madeira, é um grande? Sim, Paulo Madeira, não é família do... As ligações familiares, mas que ele é Angulano, que ele é Angulano, isso é eu, eu sei, e várias vezes falamos, só que pronto, falando daquelas pessoas, é para Cristóvão em Portugal, veio em Portugal, tive um bocadinho da história do Helder Cristóvão. Sim, é para ele, e entre eles muitos, entre eles muitos, então... Então depois chega a tua fase, estavas no banco, 93 mil espectadores, nas bancadas, hora de entrar. Vai que ser. eu ainda falo comigo, vai aquecer. mas deixa eu fazer aqui um primeiro, uma virgulazita. Nesta fase, no banco, haver mais o jogo nas bancadas, porque já está exatamente dentro da quadra, dá-te ansiedade de ser chamado para entrar para o jogo ou o jogo preferes, ou o jogo preferes, ficar sentadinho no teu lugar? É uma mistura de sentimentos, porque... Quer entrar? Convém não entrar? Tu queres entrar, porque queres participar daquele espetáculo. Mas ao mesmo tempo, vem também uma pressão aqui, Sim, mas estás receoso por ver aquele aparato todo, aquele cenário, é tipo a mesma coisa que muitas vezes acontece. Então pronto. Havia certeza da parte do treinador que era mesmo para você a ser sério? Sim, havia certeza. Eu, anteriormente, que estava naquela dupla. Ele me chamou mesmo a mim. Aquecer e depois? É pá, aqueci, aqueci e tal, chamou a minha vida a entrar, entrei, é pá, começou ali, entrei, não sei o quê, primeiro depois, logo ao entrar, fui jogar para a la esquerda. A la esquerda mesmo, perto do público. O quê? É pá, eu ouvir ali o público, é pá, aquele primeiro, é pá, dar aquele primeiro solto, é pá, vamos tocar a bola, para não errar. Se não, é pá, aqueles primeiros toques, os primeiros cinco minutos, depois só foi para esquecer o público. É, 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 é. Aí, engronou, pá, por acaso, foi uma exibição bem conseguida, pá, ganhamos o jogo, ganhamos 2 a 0. É pá, e pronto, e daí começou. E qual é o teu, olhando aqui para a ficha das recordações, quais foram os seus principais momentos no Benfica? Ah, os principais momentos nos séniores, foi o primeiro golo oficial. Foi contra? Também, por acaso, não, eu diria. Ok. E, e foi, e foi, é pá, Sontano. Chegou a ser campeão? Não, não, é pá, nós não, venceu algum troféu, qual é que eu posso falar? na minha altura, foi uma altura de, pronto, estava um Benfica a ser reestruturado, que, o Benfica campeão, supostamente, estava a ser mudado. E na equipa jovem, chegou a ser sondado para as instituições portuguesas? É, fui, 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 na altura, tive essa situação, mas, é pá, eu, de certa forma, neguei para entrar para a seleção na Angola, que mesmo quando eu fui chamado... Vamos chegar lá, vamos chegar lá nessa parte do neguei, do aceitei e do neguei, mas ainda com, 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 com as cores do clube, ficou quantas épocas foram no Benfica? É, para o Benfica, foram... Na equipa principal? Ah, não, a equipa principal, foi, supostamente, posso dizer que, contando com as lesões, foram quatro anos. Depois dali, vai para onde? Ah, depois é, pá, comecei a emigrar, vou para a Inglaterra, da Inglaterra, mudo um papel... Fala-lhe um bocadinho, fala-lhe um bocadinho dessa sua trajetória, de onde é que foi, nível de clubes, onde é que jogou, nos países em que passou, experiência, clubes, anos, só para fazer um... Ah, deixa eu ver isso, vou ter que puxar bem os anos, foi em 2007... Sim, mas do Benfica para a Inglaterra, qual clube na Inglaterra? Na Inglaterra, fui para o Walsall, foi para o Walsall, não, estava na Ligue 1, na altura, estava na Ligue 1 na altura, e vou para lá, também, não foi uma experiência muito bem conseguida, porque, a nível mesmo pessoal, vi que, para aquela Liga, não era a Liga de Quadros, porque era um futebol muito direto, e eu nunca fui um jogador. depois da Inglaterra, vou para a Bélgica, vou para a Bélgica, para o Guil, que, por azar, era uma equipa, pronto, que tinha acendido para a primeira divisão, e só ficava com muitos problemas financeiros, e a época não acabou, o clube teve que desistir, porque, os sócios se chatearam, não havia mais dinheiro, e... Era uma fase, muito parecida, com a que nós vivemos hoje, no Girabora, Sim, parece, olha, agora, mesmo do Castro no Ponto, parece igual, mas a diferença foi o quê? Que, havia dinheiro, só que, havia desentendimento, entre os patrocinadores, e coisas, então, porque havia um que queria, vender o clube, para, porque, na altura, foi na altura, começou a moda, dos estrangeiros, de irem, comprar clubes, os homens dos árabes, vinha, pah, comprei esse, comprei esse, e um, era muito tradicional, dizia, não, esse clube, eu não vendo, e da Bélgica, qual foi o passo a seguir? Epá, depois da Bélgica, fui para a Chipre, e fazes parte, dos primeiros angolanos, a emigrarem para o futebol, para o Cipriota, também faço parte, dos primeiros, a ir para, para o, combinado Cipriota, qual foi o clube? foi o Alcâneros, ok, fui para o Alcâneros, por acaso, passei também, acho, não sei, se isso já é uma pegada antiga, vou sempre para clubes, que estão necessitados, ok, então, fui para mais um clube, necessitado, epá, por acaso, conseguimos, a permanência, só que pronto, epá, faltava mais alguma coisa, faltava mais alguma coisa, depois, para o segundo ano, pedi mais um bocado, já não quiseram me dar, então, preferi, preferi sair, para o próximo rumo, qual foi o próximo rumo? sair, do Chipre, fui para Malta, ok, ali é só passar, sim, é só ali, sim, fui para Malta, Malta, também, dos primeiros angolanos, no futebol Malta, acredito ser o primeiro, ainda não houve um outro, que lá foi, ok, foi o primeiro, nos últimos anos, vai passando lá um ou outro, é fácil, porque eu sei que, nestes campeonatos, nesses países, onde o que tem muito, é nigerianos, ok, esses emigram, com uma facilidade, que encontra-se a todos lados, encontra-se a todos lados, tem, 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 tem uma massa populacional, considerável, que eles que estão dentro, velho, mesmo saindo dos milhares, que conhecemos, dentro ficam tantos milhões, que nem sequer parecem, que saiam alguém, e onde tu vais, em todos os clubes que tu vais, em todos os campeonatos, tu vais, consegues encontrar, sempre nigerianos, e como é que foi em Malta? É pá, em Malta, por acaso, foi bom, foi, foi, uma época, que estávamos a ser bem conseguidas, conseguimos ir para um clube, que tinha acabado também, de subir, conseguimos ir até, aos quartos final da taça, foi uma surpresa, qual é o nome do clube? Alcanoras, não, Alcanoras, não, isso é o Hamrun, o Alcanoras é do Chip, o Hamrun, é que é de Malta, desculpe lá, já fiz a correção, e, e a época estava a correr muito bem, estava tudo a correr bem, estamos a fazer o sucesso, só que depois, põe-se novamente, aquela situação, valores, e dali, mais uma vez, valor de tirar de Malta, para onde? Aí, me tiraram de Malta, era para ir para a Romênia, era para ir para a Romênia, só que depois, comecei a pensar, pô, emigrar muito, saltando aqui, saltando ali, saltando ali, mas, por acaso, em uma situação, que se calhar, a pessoa pode dizer, um chamamento, algo assim, recebo, falo com alguém na Angola, olha, o futebol ambulante, está assim, 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 rapaz, não queres vir, é o, para ir, de estar aí, na camisa, foi quando vens para o, foi quando vens para o, futebol com o do cabelo, com o do cabelo, vamos fazer aqui uma, uma pequena pausa, nesse processo, das viagens, com o futebolista, só para fazermos aqui, um enquadramento, no início, falaste do, do, do serviço diplomático, do, do teu pai, a quem aproveitamos aqui, mandar aqui, abraços, quando vens para a Angola, e no, e no futebol com o do cabelo, o teu pai, estava trabalhando em cabelo? Sim, ele já estava trabalhando em cabelo, que foi até uma surpresa, muitos pensam que não, mas foi uma surpresa para ele, porque o, o que é que ele era em cabelo, na altura? Ele era governador, ok, governador provincial de cabenda, e quando tu vens para o docomo de cabenda, teve aqui alguma influência, direito ou indireito, do teu pai? Não, não teve nenhuma, por isso é que eu acabei de dizer, foi uma surpresa para ele, ele ouvir, nas bocas das pessoas de cabenda, o teu filho vem para a cabina o filho está lá dá aqui uma outra coisa permita-me dizer isto normalmente o futebol para nós angolanos é para filhos de camponeses aqui vou sem qualquer discriminação mas aqui usar o termo camponês para a massa mais carente e operária para a massa um bocadinho mais além daquilo que é o poder de compra etc e eu estou aqui a querer subentender ou a fazer aqui usar o imaginário que o filho de um diplomata o pai pensa ter aqui um sucessor nessa vertente eu estou aqui a me colocar na condição do teu pai a acreditar que não coloquei, permita-me o termo, coloquei o gajo lá na Itália, Portugal, Cuba, onde for que passaste na perspectiva de amanhã eu ter aqui um especialista em qualquer outra área da ciência mas se calhar seguir as minhas pegadas dentro daquilo que é a diplomacia ou então os palcos políticos melhor qual era a reação do teu pai na altura quando percebeu que transformasse em um futebolista? não foi boa porque eu estou aqui a levar o futebolista para o camponês porque o meu pai gosta de futebol, ama o futebol, ele adora e também jogou no seu tempo não como profissional mas sim como amador mas ele sempre foi o apologista que eu estudasse porque tanto o meu pai como a minha mãe sempre diziam o futebol não leva a lado nenhum o meu pai quis que eu fosse médico e qual era o seu pai? eu estava para ser engenheiro de minas dentro daquilo que é a visão do teu pai? dentro da visão então, olha, nós estamos aqui agora a receber a saudação do Rio isso é prova de que aliás, não sei se tu tinhas conhecimento disto esse é o primeiro e único restaurante flutuante em Angola nós temos aqui também o prazer de estar aqui a fazer o programa num espaço que tem este rótulo de ser a primeira grande experiência daquilo que é a serviço de restauração por via fluvial mas a questão que eu estava a colocar é esta e estavas a responder muito bem qual foi a percepção do teu pai quando você percebeu que o geólogo do sonho transformou-se no futebolista como eu estava a dizer, não foi boa que eu até me lembro até hoje no dia que eu tive que praticamente desistir dos estudos com uma conversa primeiro tivemos a conversa eu, ele, a minha mãe e o diretor da escola o diretor da escola já diziam o júnior tem estado a ter pouco aproveitamento muitas faltas porque foi na altura que eu com os 18 anos e da idade de júnior já estava nos júnior e os júnior são profissionais ali na altura o clube não tinha um papel fundamental dentro daquilo que é o acompanhamento para que ele não criasse qualquer prejuízo dentro daquilo que é a área acadêmica nesse caso, dentro do setor de formação existe mas quando tu passas a profissional já é uma profissão já eles não se preocupam porque eles vão te dar um contrato tu és um profissional e vai até agora num lado de formação é que sempre existia existia o centro de estágio ainda te lembras da reação facial do teu pai quando você percebeu que ia ser futebolista? é isso, lembro a minha mãe, meu pai a minha mãe principalmente ficou muito cabisbaixa porque eu disse na conversa estamos a ter saído da escola quando falamos com o diretor chegado a casa e eu dizer mãe, eu não posso perder isso eu prefiro não estudar e jogar porque a escola sempre posso fazer depois do jogo mas o jogo não posso fazer depois da escola porque a idade passa exato então depois disso eles também viram não vale a pena querermos entrar no choque com ele vamos deixar ele seguir o sonho dele e depois lá vem eu estou aqui sempre a fazer aqui a colocar-me na condição do senhor Mauet Mauet João Batista Mauet João Batista e eu permita-me aqui encarnar o senhor Mauet João Batista depois daquela minha reação facial menos boa porque o o geólogo que eu sonhava a ter optou pelo futebol depois estou aqui eu a gerir o governo provincial de Cabinda e estou a me deparar com o fato de que o rapaz que deixei para brilhar na Europa está a caminho do futebol clube de Cabinda qual foi o impacto do pai? Primeiro quando eu apareci na residência do governador em Cabinda ele olhou para mim durante uns 10 segundos sem dizer nada depois me disse tu estás mesmo aqui? com quem diz? calma não foi naquela luta do o que avisei? sim porque ela pensou muita coisa foi de muita coisa que pensou que fez e pronto e o outro avisei prontamente não aparece porque o que acontece quando eu estava a ascender ele acompanhou o meu crescimento que até uma fase que até um dia que eu até fiquei super envergonhado o meu pai nas vestes ainda do senhor diplomata vai a Portugal e eu treinando no fim do treino acaba o treino todo contento a ver o meu pai a pensar que vai se dirigir para mim e vai se dirigir para o treinador ok 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 então ali o nome está identificou-se quem é o primeiro treinador ainda espantou depois ouviu o nome viu pronto e ela falara meu filho eu sou fulano assim meu filho e eu e o que ele vai falar tipo naquela espécie de lembra-me por exemplo daqueles casos em que no colegial ainda quando tu em algum momento és traquino e o pai vai ter com a diretoria e vão dizer para que que vão queixar e que vão queixar do centro a que vai falar eu nem fiquei ao lado tipo na vou para o vídeo deixei para o bolsiniário rápido rápido é para é fui depois ele disse no caminho para casa que falou com o treinador não sei o que o treinador tinha grandes perspectivas da minha pessoa e apostava muito em mim e pronto aquelas coisas básicas que se dizem mesmo o treinador até o Yu Pantz na altura eu tinha mesmo dito aqui sem querer te cortar qual é a avaliação que fazes quando chegaste no girabolo que é a avaliação que girabola encontraste é para o meu amigo por acaso encontrei um girabola que na altura estava cheio de dinheiro que a binda na altura também oferecia um contrato comparado com a que era um contrato aceitável que me fez mediante foi um contrato melhor do que eu tinha em Malta ou no Chipre por exemplo ou no Chipre primeiro ano porque era o girabola que tu ouvias o libola pagaram os valores mesmo existiam na altura em Angola eram atrativos e eu que me fez mesmo dizer ok eu vou ou seja o teu sim não foi apenas um regresso à pátria não foi apenas um chamamento daquilo que o afeto como país mas teve muita influência o valor que o proposto no contrato primeiro até não era o contrato primeiro até porque eu emigrar e emigrar de certeza porque Portugal já também estava numa altura de baixa em que os clubes já estavam a começar a pagar pouco já estavam a pagar pouco já tinham um nível de vida um bocadinho elevado tinha que procurar contratos que conseguissem conjugar e ir para Angola foi o que foi a primeira curiosidade de conhecer o futebol angolano porque nunca tinha estado no futebol angolano muitos pensaram bem como o ETA apareceu do nada nunca me viram em Angola muito mas ele é Angola de bom nesta altura já tinhas passagem pela seleção nacional já a seleção nacional foi logo então vamos fazer o seguinte daqui a pouco vamos para o nosso intervalo mas antes permitam-me aqui só fazer um rápido enquadramento porque se calhar não vamos falar mais sobre isto a curta passagem permita-me o termo não sei se foi curta mas aqui a passagem pelo futebol de Cabinda do ponto de vista de sal positivo nem por isso arrependeu-se não não me arrependo em nada conheci muito boas pessoas muito boa gente era titular? sim era titular por ser o filho do governador ou porque tinha um desempenho aceitável? eu o seguinte eu sempre para muita gente mas isso eu vejo aqui em Angola sempre desde o meu tempo quando entrei para o Benfica quando vim para a seleção muitos pensavam que era por causa do meu pai não o pai dele que lhe pôs no Benfica não o pai dele que lhe pôs na seleção não ele só joga por causa do pai só que acabava quando vinham as minhas exibições ficavam não o pai não tem nada a ver e mesmo para o trabalho eu vou levar-te aqui para um desafio desafio vou gozar um bocadinho contigo eu sou dos gajos e permita-me aqui o resto da família tipo o esperado sou tipo aqueles daqueles que se alguém se dar certo é por causa do Paulo entre aspas tu estás numa condição inversa as tuas conquistas ficam muito associadas àquilo entre aspas não é que seja de facto seja aliás acho que não mas ficam muito associadas às conquistas do teu pai porque o principal nome da tua família é pensar o seu pai eu disse comigo o inverso porque eu sou dos principais nomes da minha família muitos que estão a vida por trás estão a conseguir marcar caminho até o endereço onde é que fica o escongolê não sei o que tenho que dizer no teu caso como é que te sentes eu que estou na tua condição para perceber isso melhor mas como é que te sentes teres os teus frutos associados a a a a outros nomes as tuas conquistas ficarem associadas ao teu pai por exemplo não nesse caso eu sempre soube separar as águas quer dizer eu sempre fui uma pessoa que sei o que é exterior e sei o que é interior e isso quero dizer é o que a boca dos outros não me atinge os outros é que pensam aquilo não é aquilo que eu sei que vivi por isso os outros vão dizer não é por causa do teu pai eu ouvi saiu quando estiver a fazer os outros vão saber não afinal não é por causa do pai bem também não foi por causa do pai que nós temos aqui hoje o Mauet Júnior nosso fora de jogo feliz ou infelizmente não foi por causa do pai de todas as formas de todas as formas é por causa do pai ele é que me fez não vi eu estou falando na vertente das influências então obrigado por isso aliás porque não temos como mas estou falando na vertente das influências mas dentro dessas influências o nosso programa hoje está a ser realizado mais uma vez graças a matéria e prestação de serviços tem estado aqui a dar um suporte muito grande naquilo que é a concretização desse projeto o restaurante Lala que tem sido aqui uma dádiva nesse processo todo e a Jojo Super Management que nos últimos tempos também se associou à nossa causa e vai dando aqui cada dia que passa um outro suporte aos três mando aqui beijos e abraços e mais uma vez obrigado por todos vou apenas deixar um bocadinho de mais lágrimas para que aumentem um bocadinho mais o caché para conseguirmos dar um bocadinho de mais conforto aqui aos nossos convidados porque também os níveis de exigência é aquilo que o Maloita já falou chegou uma altura que parece que o modo de vida já exige um bocadinho mais e nós também o nosso programa aos poucos vai ganhando uma dimensão que já vai exigindo cada vez mais também não quero que vocês façam qualquer sacrifício extra mas se puderem descobrir que na gaveta abaixo ainda tem um bocadinho de mais acrescentem aqui um bocadinho mais a fatia para ver também se conseguimos dar um bocadinho de mais vida e respirar com a nossa audiência e nossos seguidores aos nossos seguidores em particular vamos fazer aquele breve intervalo de 5 minutos aproveitem bebam um bocadinho de mais água hidratam o corpo se tiverem alguma que sangue tal como eu estou aqui a conciliar um copo com água e um copo de sangue melhor ainda porque depois de 5 minutos que vai ser para os comerciais vamos estar de volta aqui para continuarmos a nossa conversa com a mahuete e queira eu que nessa fase já tenhamos aqui então o nosso almoço para deliciarmos o bagre o cacuço a chopa ou o que for que seja a refeição até lá au revoir são 5 minutos muito curto estaremos de volta em breve tchau a mídia a mídia a mídia apresenta revista tlaco magazine reserva a página para o seu negócio brevemente nas bancas tlaco magazine unidos pelo futebol a bola contactos 922-31-8256 912-91-6450 ou ainda para o 912-27-82-81 e-mail comercial arroba clarcomagazine.com clarcomagazine unidos pelo futebol a bola 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto